O trecho da ERS-115 entre três coroas e gramado foi liberado na manhã desta terça-feira. O importante no dia de hoje é a liberação da ERS-115 do quilômetro 27 e do quilômetro 29. Foi um trabalho realizado em 135 dias de trabalho efetivo. E isso aqui é um exemplo de rapidez em que pode ser feita eficiência, qualidade que representa o tratamento desta rodovia. Em torno de dois milhões de carros ano que passam por essa rodovia e a gente vê que isso é significativo para a economia. Legenda Adriana Zanotto